Bora nessa, bebês! Alô, minha terrinha! Música nossa! Alô, galera, mil hits! Ê! Tá falando de amor E sentimentos Agora pra mim Logo você que jogou fora As coisas que eu guardava As sete chaves aqui E como eu posso te dizer Sem ser mal educada Você é o primeiro Detalhe que eu deixei No passado Vai bater em outro coração Comigo não cola mais, não Quem bate, esquece Quem apanha, se pinga Te orienta, só me obedece Vai lá, namora a solidão Que você merece Vai lá, namora a solidão Que você merece Quem bate, esquece Quem apanha, se pinga Te orienta, só me obedece Vai lá, namora a solidão Que você merece Vai lá, namora a solidão Que você merece Adora, namora a solidão Você é o primeiro detalhe Você é o primeiro detalhe Que eu deixei no passado Vai bater em outro coração Vai bater em outro coração Vai lá, namora a solidão Vai lá, namora a solidão Vai lá, namora a solidão Que você merece Vai lá, namora a solidão Vai lá, namora a solidão Que você merece Adoro beber Beijão pros meus fãs Pra minha turma Boa Tô no universo Viu, papai Tô no universo Tô no universo Viu, papai E aí Viu, papai